Estamos aqui no bairro São Jacinto, estou indo para o centro, vou dar uma volta aqui Vai dar a estrada para o centro, vou até entrar na outra estrada aqui, vai aumentar um pouquinho Por enquanto estamos passeando no bairro São Jacinto, em direção ao centro de Teófilo Atom Estrada para o centro de Teófilo Atom Então vocês estão passeando no bairro São Jacinto, cidade de Teófilo Atom Estrada para o centro de Teófilo Atom Aqui é o direito de abracinho aqui do Parque Sousa Cinto. Estou aqui na saída de Teófilo Autônio no sentido Acalo Chagas no Núcleo, estou aqui na pracinha no bairro de São Jacinto, vou fazer um vídeo aqui de vocês, um giro de 180 graus mostrando para vocês aqui a praça, essa aqui é a TR-418 e vou virar a câmara aqui para a pracinha no bairro de São Jacinto. Saí para vocês, a praça, uma pracinha simples mas bem aconchegante, muitas árvores, aqui está a DR-418 para quem vai para Teófilo Autônio, para o centro, e já está no intervalo de boa tarde, só continuar o giro aqui. Então esse é o canal Alcemiro Fernandes trazendo mais vídeos para vocês, hoje são 7 de março de 2023. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações que aí o YouTube te avisa quando tiver vídeo novo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações que eu vejo no canal! Esta me encarrada aqui hoje mas, vamos lá. Tchau, tchau. É uma situação bem precária, por isso está tremendo a imagem. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 a saída B116 agora o tráfego está mais tranquilo saímos do bairro Santa Cinto e estamos indo para o bairro Marajoara ou seja, de um canto a outro de Teófilo Autônico A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O canal nosso Guilherme faz noites e agradece a todos.